Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com essa camiseta da Vengeance e eu vou customizar ela, vou fazer uma regata. Basicamente o que eu vou fazer vai ser cortes aqui na lateral pra tirar a manga, vou cortar a gola e talvez acho que eu vou cortar essa barra aqui também, tá? Eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito cansativo, tá? Então gente, pra começar a gente vai tirar as duas mangas, aí você só vai corta seguindo o desenho da costura da manga. Aí você faz isso dos dois lados, se quiser pode dobrar a camiseta que aí você mede certinho pra não ficar nenhum lado torto. Depois você dobra ela de novo, se atrás você quiser que ela não fique tão cavada, você pode cortar dessa forma. Aí ela vai ficar um pouquinho mais alta, o corte dela, né? Não vai ficar tão cavada. Mas aí se você não quiser, eu preferi deixar nas costas igual a parte da frente, aí você corta os dois juntos. Tá vendo? Ela vai ficar a parte da frente e a parte das costas igual. Aí depois você só dá os seus ajustes, os cortes que você achar necessário. Aí eu decidi cortar um pouquinho mais. Aí se você quiser, você volta, corta e depois dobra pra medir se o outro lado tá certinho. Aí agora eu vou cortar a barra. Isso aí é muito fácil, é só você cortar seguindo a costura. Vai fazer o corte reto. Aí agora a gente vai cortar a parte da alça. A gente tira aquela costurinha que ficou lá em cima. Você vai pegar e esticar o tecido e depois você vai dar dois nozinhos. Aí estica de novo pra eles ficarem bem firmes. E esse é o resultado final, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É uma opção boa pra quem não gosta de camiseta, igual eu, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Assistam os outros vídeos. Beijo, tchau, tchau.